Bom, a gente está com mais uma mulher da política de presidente Venceslau. A Denise está aqui comigo e nós temos uma novidade em termos de partido. Nós estamos bem próximos das eleições municipais em todo o país e vamos conversar um pouco de política, conversar um pouco sobre o seu novo partido aqui com a Denise. Denise, tudo bem? Agora é PDT, então? Agora é PDT. E como que surgiu essa... Foi um convite? O que foi? A política... Eu nasci numa família, né, Toninha, que todo mundo sabe, uma família política. Onde política foi ensinado desde sempre o bem comum, a busca do bem comum. Então a política faz parte da vida da gente diariamente. Não só a política eleitoral, mas como você se posicionar diante dos vários assuntos de diversos segmentos da sociedade. E eu, isso daí é um bichinho que pica e você sempre acaba se envolvendo com ela. Eu, assim, o PDT, ele teve uma grande figura, que foi o Darcy Ribeiro, que dizia uma frase famosa, né, que existe duas opções na vida, ou se resignar ou se indignar. E eu sou aquela pessoa que nunca vou me resignar assim como ele. Então eu vou estar sempre envolvida nas questões que dizem respeito à vida da comunidade onde eu vivo. A Denise, hoje, é a Denise casada, com filhos, é o nome inteiro, para o pessoal ficar sabendo da sua individualidade. É, meu nome é Denise Loaco Stodier Dela de Castro. Um nome grande, chato de preencher qualquer ficha. Eu sou casada há 32 anos, dia 22, fiz 32 anos de casada com o José Renato. Tenho quatro filhos, dez netos. Sou aposentada, né, fui delegada da Delegacia da Mulher aqui em Presidente Miseslau durante 22 anos. E vereadora. Eu fui vereadora na gestão em que o Enani, meu irmão, foi prefeito. Foi bem emblemática na época, porque eu estava falando o contrário dele. E foi assim que aprendemos a fazer política na minha casa. Cada um marcando a sua posição, cada um respeitando a sua posição e compreendendo que liga-nos, né? Na nossa família é o afeto, que nos une ao afeto, é o carinho. E a nossa história de vida, né? Que, na verdade, embora já estivemos, em algumas circunstâncias, em campos contrários, a gente sempre teve esse olhar para o respeito ao outro, para a democracia, para entender que a desigualdade, ela traz graves problemas e é o grande problema do nosso país. Então, mesmo em campos diferentes, as nossas ideias convergiam no aspecto humano. Na verdade, eu sou filha de um político que foi liberal, mas que é um tremendo humanista. Então, nós aprendemos desde sempre que o centro da vida é o ser humano. O ser humano é o que há de importante. A gente tem que viver para fazer o bem, para que todos sejam felizes. Denise, e a política atual? Nós passamos aí, estamos passando por um momento em que existe uma grande divisão política no país. Isso te incomoda? É, foram momentos muito tristes, né? Principalmente para quem teve esse tipo de vivência que eu tive, que sempre colocou, assim, que sempre participou da política e debateu ela com muita liberdade. Eu acho que foram anos, assim, que as pessoas, inclusive, não tinham nem liberdade para colocar suas ideias. Nós ganhamos uma eleição e tivemos que comemorar. É de uma tristeza infinita, né? Eu acho que agora virou uma... Na verdade, eu acredito na democracia, luto pela democracia. O Estado democrático é isso. A forma e a maneira de a gente defender as nossas ideias é através da eleição, né? Você escolhe o teu candidato, aquele que mais corresponde às tuas expectativas. E a eleição posta, o que a gente tem que fazer é admitir. Eu perdi muitas eleições na vida. Perdi muitas eleições na vida. Eu me lembro que me entristeci muito. Muito. É difícil perder. Só que, depois disso, nos resta aceitar e torcer para que as coisas andem bem para o país, né? E o que não aconteceu? Infelizmente, nós estamos vivendo uma campanha política eterna, onde as pessoas, elas acham que vão derrubar leis, regras, ou, sabe, praticar atos ilegais, a partir de aglomerações humanas, que não mudam nada. Porque nós vivemos numa democracia. Por enquanto, a gente vive numa democracia onde a Constituição deve ser respeitada. O contrário disso tem que ser punido. Então, assim, não é quem pode mais chorar menos. Teve a eleição, nós temos um presidente eleito, através do voto popular, e que deve ser respeitado. O papel da mulher, Denise, hoje? Então, a única, na verdade, eu acho assim, que se teve alguma coisa, a única coisa que eu acho que teve de positivo nesse período obscuro em que nós vivemos, nesses últimos tempos, foi grande debate. A partir do momento que se expôs um pensamento retrógrado, um pensamento misógino, homofóbico, e várias outras questões foram colocadas, houve um movimento para derrubar isso, para se explicar. Porque nós, durante a ditadura, na verdade, o brasileiro, ele falta cultura, falta conhecimento. A gente nunca olhou para a nossa origem, realmente, sabe? Nós fomos um país colonizados. Nós fomos o país que foi o último país a abolir a escravidão. Então, assim, nós vivemos grandes problemas nesse aspecto, no aspecto social de exploração. E a mulher, muito mais. Mas, se você pegar a mulher, ela, até hoje, ela ainda é insignificante, ainda ela exerce um número, papéis de poder num número insignificante. Ainda, a mulher é tratada, quando pensa e quando contrária a alguma ideia, principalmente quando se diz respeito às pautas de costume, ela é tratada como uma louca, uma desajustada. Agora, acho assim, que a luta das mulheres, ela nunca esteve, ela teve grandes conquistas, grandes conquistas, ultimamente. Acho que as mulheres conquistaram muitos espaços, posição de empoderamento. Essa palavra está muito na moda, né? E, às vezes, ela fica até meio... As pessoas não tratam com o devido respeito que ela deveria ter. Mas, a mulher, ela, para se colocar na sociedade, ela teve que... Teve que ter ajustes para que acontecesse equidade. Hoje, nós já estamos, né? Foi aprovada uma lei onde as mulheres devem ganhar o mesmo salário dos homens. Agora, e, obviamente, tem que ter lei nesse aspecto, porque senão, não acontece. Né? Naturalmente, não aconteceria. Então, assim, a mulher, ela tem... Durante muitos anos, o fato dela ter uma diferença biológica do homem, né? O fato dela ser mãe sempre foi uma questão, né? Trabalhista, as pessoas, ela ficava fora do mercado de trabalho por conta de um prejuízo que causaria o fato da licença maternidade. E a mulher, ela foi lutando e conquistando esses espaços. A mulher, ela foi conquistando o empoderamento a ponto de hoje, ela poder dizer, eu quero ou não ser mãe. Porque a maternidade era como se fosse uma profecia, uma obrigação, uma... A mulher, ela... Sabe, o destino da mulher era ser mãe. E, na verdade, isso não acontece. Tem mulheres que não querem ser mães. Não querem ser mães. E são empoderadas o suficiente para dizer, eu não quero ser mãe. Ou eu quero ser mãe e assumir todas as responsabilidades da maternidade. E hoje, nós não discutimos só a responsabilidade da maternidade, como a responsabilidade da paternidade também. A paternagem é tão importante quanto a paternagem. Então, hoje se discute, inclusive, uma licença paternidade. Para que ambos, pai e mãe, fiquem nos primeiros dias com o filho. Criando um vínculo muito maior. Quando alguém abre mão desses direitos, eu fico muito preocupada. Porque foram direitos que foram conquistados a duras penas. E, de repente, quando você vê mulheres se dizendo empoderadas, tendo filhos e abrindo mão de licença para maternidade, eu fico muito preocupada. Porque eu acho que vem na contramão da história. E essa sua presença no PDT, a partir de agora, o que você pretende? Qual é a sua expectativa dentro desse partido? Eu fui convidada pelo meu companheiro Malacrida. E já temos uma história juntos, de ideias. Já vivemos algumas situações políticas juntos. E o Partido Democrático Trabalhista, ele traz muita coisa, ele tem muita coisa em comum com o pensamento do PDT. E, na atual conjuntura, eu acho que ele é o partido que mais se adequa ao meu posicionamento político. E política, eu quero deixar bem claro que política não é só política eleitoral. Política a gente faz com uma corrente de pensamento, de pessoas que pensam da mesma maneira, visando o bem comum e feito da maneira como a gente acredita que seja o melhor para a nossa comunidade. Música Música